Paulinho, divulgação de muralas de moda O seu viu que vai mandar a novinha do Vick Spread Quero ver freccionar no sentadão de pé na pênia O seu viu que vai mandar a novinha do Vick Spread Quero ver freccionar no sentadão de pé na pênia E quando o seu viu mandar o frecciona pra xerê E quando o seu viu mandar o frecciona pra xerê Estourou, joguei todinho Meu parceiro Tiago em C10 Chefe em C10, Santa em C10, tamo junto O seu viu que vai mandar a novinha do Vick Spread Quero ver freccionar no sentadão de pé na pênia O seu viu que vai mandar a novinha do Vick Spread Quero ver freccionar no sentadão de pé na pênia E quando o seu viu mandar o frecciona a xerê E quando o seu viu mandar o frecciona a xerê E quando o seu viu mandar o frecciona a xerê Enquanto o senhor viu o mandato, pega e sonda com a xereca Fala meu parceiro Júlio Cedei, MFCD Valeu Lucas Gizan, tamo junto O véi chegou Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto Tá ligado aqui o véi, aqui bota pressão, hoje eu quero tô pelada, botendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder, hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro de quatro, eu jogo rabos sequenciais, toma, toma, sequenciais de papo alto Eu jogo rabos sequenciais, toma, toma, sequenciais de papo alto Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto Tá ligado aqui o véi, aqui bota pressão, hoje eu quero tô pelada, botendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder, hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro de quatro, eu jogo rabos sequenciais, toma, toma, sequenciais de papo alto Eu jogo rabos sequenciais, toma, tomas sequenciais de papo alto Abra a bala e solta o som Abre a bala e solta os dois, vamos dançar forró, Bidi Chegue o do piseiro, papai Estoura aí, Black CD RD7 CD Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar, correr, garanto, vai ganhar Então a monta no cavalo, que hoje vai ser pressão Se embora, pegou a Andrea dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito vem se acabar Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito vem se acabar Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito vem se acabar Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão Desse jeito o resto acaba, misturou-me Alô de peitozinho, alô de agacete Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar, convém, garanto, vá de andar Então há multa no cavalo, que hoje vai ser pressão Se embora perdeu um trem dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito o resto acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito o resto acaba Abra a bala e solta o seu menino O rei chegou, papai Abra a bala e solta o seu menino O rei chegou, servindo pisei, papai Vai chorar em todos os caras no Brasil Assim ó Ai galega, assim você me mata Ai galega, assim você me mata Vai movimentando a bunda Fazendo o agachão Vai movimentando a bunda Fazendo o agachão Ai galega, assim você me mata Vai movimentando a bunda Vai movimentando a bunda Fazendo o agachão Vai movimentando a bunda Fazendo o agachão Agacha, 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 agacha Vai movimentando a bunda Fazendo o agacha, 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 agacha Vai movimentando a bunda Fazendo o agacha, lá mudou a posição E agora vai dar uma sentada Senta, 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 senta Senta só danada, senta, senta, senta Senta só danada, senta, senta, senta Senta só danada, senta, 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 senta Agacha, agacha, agacha Vai movimentando a bunda Fazendo o agache, agacha, agacha, agacha Agache e vai movimentando a bunda Fazendo o agache É mil do piseiro, seu menino Abra a bola e solta, solta o velho, chegou Ai galega, assim você me mata Ai galega, assim você me mata Vai movimentando a bunda Fazendo o agache e vai movimentando a bunda Fazendo vai Ai galega, assim você me mata Ai galega, assim você me mata Vai movimentando a bunda, fazendo o agacha E vai movimentando a bunda, fazendo o agacha Agacha, agacha, agacha E vai movimentando a bunda, fazendo o agacha Agacha, agacha, agacha Agacha e vai movimentando a bunda, fazendo Ela mudou a posição e agora vai dar uma sentada Senta, 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 senta Vai sentar essa danada e senta, senta, senta Agacha, agacha, agacha Agacha e vai movimentando a bunda Fazendo o agacha Agacha, agacha, agacha Agacha e vai movimentando a bunda Fazendo o agacha Isso é mais um sucesso Pra tocar todos os faredão do meu Brasil Respeito o rei É aqui o do piseiro Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Que tá lotado de mulher bonita Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de saudade Vou te mandar um recado Tá rolando o baile, mas o 9 em 9 eu pago Filoto vai ver nossas cenas quentes do carro Mas ela vem, saco, lejando a raba Na frente do seu neném É bom pra dona Brava Pois eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem Só bota a dona meu bem Mas ela vem, saco, lejando a raba Na frente do seu neném É bom pra dona Brava Pois eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem Só bota a dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Estourou papá Sempre não me referir Não se embora dançar porra Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Que tá lotado de mulher bonita Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de saudade Vou te mandar um recado Tá rolando bala e traz o 9-9 eu pago Filoto vai ver nossas cenas quentes no carro Mas ela vem, saco, lejando a raba Na frente do seu neném É bom pra dona Brava Pois eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem Só bota a dona meu bem Mas ela vem, saco, lejando a raba Na frente do seu neném É bom pra dona Brava Pois eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem Só bota a dona meu bem Bora, bota, bota Aqui, bota, bota Bota tudo em mim Bota, bota, bota Bota aqui, bota Bota, bota tudo em mim Bota, bota, bota Bota aqui, bota Bota, bota, bota Bota tudo em mim Chama da bota papai Sempre eu não pisei O véi chegou Copia na revada Mais um sucesso aí papai Mais hora em todo Brasil Seve no piseiro Abra a bala e solta o som, menino Mas que novinha, cara Que malvada Que jogou na cama e foi só tapa na cara Mas que novinha, cara Que malvada Que jogou na cama e foi só tapa na cara Agora toma, toma Toma danada Toma, toma, toma E toma danada Agora toma, e toma, e toma danada Mas você bate em mim e eu volto na sua Agora toma, e toma, e toma danada Agora toma, toma, toma E toma danada Agora toma, e toma, e toma danada Mas você bate em mim e eu volto na sua Ai, que malvada Que que é isso papai Alô, Alô, Rony, Nick, CD, Samajú Mas que novinha, cara Mas que novinha, cara Que malvada Que jogou na cama e foi só tapa na cara Mas que novinha, cara Que malvada Que jogou na cama e foi só tapa na cara Agora toma, toma Toma, e toma danada Agora toma, e toma danada Agora toma, e toma danada E você bate em mim e eu volto na sua Agora toma, toma, e toma danada Agora toma, vai Toma, e toma danada Agora toma, e toma, e toma danada Mas você bate em mim e eu volto na sua Estourou, papai Abra a bala e solta o sonho Vamos dançar com o Robini Serviu do Piseiro Dá o pleno de modelo e minha compositor O menino de morada nova Estourou, papai Serviu do Piseiro, seu menino Sinto com o fivelão A calça desbotada e uma bota É hoje que ninguém não manda em mim Eu vou pegar minha caminhonete E sai pra pintar o sete bivê E dançar piseiro E solta a pisadinha pro vaqueiro E solta a pisadinha pro vaqueiro Aumenta o som Mas solta a pisadinha pro vaqueiro Dá o pleno de modelo Que agora vai ficar bom E solta a pisadinha pro vaqueiro Solta Solta Vá passando a pisadinha pro vaqueiro, aumenta o som E solta a pisadinha pro vaqueiro, dá o freio no desmonteiro E agora vai ficar bom Abra para o sol do som E vamos dançar forró, menino Paredão Cláudio Paredão Sérgio Té, tamo junto papai Sinto um fivelão, uma calça desvoltada e uma bota É hoje que ninguém não manda em mim Eu vou pegar minha caminhonete, sair pra pintar os sete bebês E dançar piseiro, vai, vai E solta a pisadinha pro vaqueiro E solta a pisadinha pro vaqueiro, aumenta o som Mas solta a pisadinha pro vaqueiro, dá o freio no desmonteiro Que agora vai ficar bom E solta a pisadinha pro vaqueiro, solta, solta, solta Solta a pisadinha pro vaqueiro, aumenta o som E solta a pisadinha pro vaqueiro, dá o freio no desmonteiro Que agora vai ficar bom Faz um sucesso, rapaz Um L местom Assim ó Solta a pisadinha pro vaqueiro A solta a pisadinha pro vaqueiro Aumenta o som E solta a pisadinha pro vaqueiro Dá um pleno de Solta a pisadinha pro vaqueiro Da um pleno de vantê-lo Que agora vai ficar bom Chama na volta papai Abra a bola e solta os dois, vamos dançar com a Robbini O véi chegou, papai, estoura aí, flex, cê bem Menina indecente que gosta de sacanagem Quando ela veio, véi, é aquela fuleiragem Menina ainda sente que gosta de sacanagem Quando ela veio, véi, é aquela fuleiragem Dentro do caminhão é só ser coisa de maldade K fica, k fica, k fica, vai, má, kika, com vontade K fica, k fica, k fica, vai, má, kika, com vontade Estoura aí do inimigo, eles sejam junto, papai E quando sai o meu salário, ela já vai me ligando Pergunta se eu tô bem, pergunta se vai ter conta Venha-se embora, corre, vai ser diferente Hoje eu quero sentir essa cheira que entenda Dentro do caminhão é só sentença de maldade Quica, 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 vai matica com vontade 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 Estorou papão Menino ainda sente que gosta de sacanagem Quando ela vê o véio, é aquela fuleiragem Menina ainda sente que gosta de sacanagem Quando ela vê o véio, é aquela fuleiragem É tudo pra viola, é só certeza de maldade Quica, 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 vai na quica com vontade Estourou, papai! A bola é boa, tem que ser uma novinha Quando a gente pega nela, ela tá uma gemidinha A bola é boa, tem que ser uma novinha Quando a gente pega nela, ela tá uma gemidinha Essa menina é muito diferente Tem um chamequinho que mexe com a mente Ela tem 15, seu pio tem 60 Desse leveado, o véio não aguenta E ela pede, pede, tapa e toma, 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 vara Ela gasta meu dinheiro E ela pede, pede, tapa e toma, 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 vara Ela gasta meu dinheiro E ela pede, 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 tapa e toma, 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 vara Ela gasta meu dinheiro Eu tô pra, pede, 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 pede,nio E ela pede, pede, pega e toma, 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 vara Ela gasta meu dinheiro E ela pede, 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 mama A bola é boa, tem que ser uma novinha Quando a gente pega nela, ela dá uma gemidinha A bola é boa, tem que ser uma novinha Quando a gente pega nela, ela dá uma gemidinha Essa menina é muito diferente Tem um jambiguinho que mexe com a mente Ela tem 15 e seu tio tem 60 Nesse zareado vem, não aguente Ela pede, pede, tapa, toma, 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 vara Ela gacha meu dinheiro, eu estou pra desmonte Eu estou pra desmonte Cépio do Pizeiro, papai Abra a mão e solta o som, menino